Num canto qualquer Eu vivi em maus lençóis Um videotape passou Na minha cabeça Embora eu padeça Sei que sou merecedor Toda dor no meu peito Eu assumo é bem feito Eu vacilei Eu vacilei Em brincar com seu amor Num canto qualquer Estava eu Comigo a sós Quando a ficha caiu Eu vivi em maus lençóis Num canto qualquer Estava eu Comigo a sós Quando a ficha caiu Eu vivi em maus lençóis Quantas noites de hoje Eu vivi em maus lençóis Eu vivi em maus lençóis Eu vivi em maus lençóis Num canto qualquer Estava eu Comigo a sós Quando a ficha caiu Eu vivi em maus lençóis Qualquer Estava eu Comigo a sós Quando a ficha caiu Eu vivi em maus lençóis 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 Estava eu politicien Obrigado.